Então fala aí galerinha do Pavec Zale, a pergunta que tá rolando lá no meu canal direto é qual build que eu vou startar a próxima liga Lembrando que eu vou começar a streamar novamente para a Vavec Zale a partir de sexta-feira nos horários lá no meu canal no twitch.tv barra albatross18 Certo? E não é que eu tô guardando segredo né, algumas pessoas ah o Alba não quer compartilhar build porque ele tá guardando segredo Mas é aquele que eu já expliquei previamente, antes de sair o patch notes é complicadíssimo eu falar com qual build que eu vou começar Porque hoje eu posso falar uma build e na quarta-feira essa build levar um nerf e eu começar com outro Aí eu me passo como mentiroso, ó o Albatross falou que eu vou começar com uma build mas por que ele tá com outra? Certo? Além do que o mundo é livre você pode começar com qualquer build Então esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês é só pra vocês assim terem uma pequena noção do que vocês devem estar procurando numa build, certo? Vamos começar assim pelo início, assim como na vida ou no jogo você tem que ter um objetivo Se você não tem um objetivo, qualquer build que você pegar vai tá boa pra você, certo? Então qual é o seu objetivo? Qual é o seu estilo de jogo? Aonde você quer chegar? Você tem que fazer essas perguntas pra você mesmo pra você escolher uma build Ou você se rende a moda, certo? Veja o que que tá na moda, veja o que que vai hypar Espera um, dois dias, vai com a build e já era, certo? Então você tem que falar, vamos lá então Vou dar um exemplo pra vocês Qual é o meu objetivo no começo de uma liga? Eu conseguir terminar o Atlas o mais rápido possível Então eu vou comprar mapas, eu vou sair correndo os atos e eu vou jogar Então pra isso eu preciso de uma build que seja, que tenha uma clear boa e que seja barata Ao custo dela às vezes ser chata Tá? Uma opinião minha, obviamente, por exemplo Totem é uma build que faz tudo isso daí Ela é barata e ela tem uma clear boa Só que a jogabilidade dela não é tão divertida quanto outras builds, certo? Eu sou um player que vai fazer várias builds Vou copiar, desculpa né, como a galera que me acompanha já sabe que eu só copio build Eu vou estar copiando várias builds Então eu nunca maximizo os meus chares Meus chares param com 5, 6, 10x Vai depender de como que vai estar a currency nesse jogo, nessa liga agora Certo? Então o meu objetivo é, eu quero uma build que seja Barata que tenha uma clear boa Mas eu não me importo com diversão, certo? Um outro exemplo Tem pessoas que não vão querer ruxar o Atlas Tem pessoas que vão querer parar no labirinto Fazer uma semana de labirinto, uma semana e meia de labirinto Porque é a hora que os preços dos encantamentos estão valendo mais caro Então o cara vai pegar uma build que seja uma build barata também e muito rápida Mas ele não vai usar para fechar o Atlas Ele vai usar para ficar correndo no labirinto Então ele vai fazer uma build muito tanque E que corra muito rápido E que tenha um DPS mediano Porque é o suficiente para você fazer o labirinto Um outro exemplo Tem pessoas que vão querer partir para fazer o Magic Find já no começo Então o cara vai lá para um Tornado Shot Para um Kinect Blast Para alguma outra variação de Magic Find Porque ele vai querer levantar um pouco de currency No começo do jogo Em sacrifício de não, por exemplo, chegar até o Shaper Ficar ali correndo mapas até Tier 5, Tier 6 Para levantar o máximo de currency possível Para depois começar a seguir para o Endgame Certo? Então eu passei três exemplos para vocês Assim, gente Tem que ter objetivo Certo? Tem que ter o seu objetivo Marca Você tem uma semana para pensar Pensa Eu quero uma build que seja assim Beleza? Se você quiser uma build que tenha tudo Certo? Eu quero uma build que tenha uma clear boa Que seja barata Que seja tanque Que tenha vida É aquilo que eu falo para você Você vai ter que procurar Certo? Às vezes você faz esse achado Que é uma build quebrada Que é barata Que nem na Liga Passada Por exemplo, a Aracali Era duas X E fazia todo o conteúdo do jogo Super barata Mas até você fazer esse achado Demora um tempo Tudo bem? Mas o que eu aconselho vocês agora É estarem esperando o Pet Notes Para saber o que vai ser bufado O que vai ser nerfado E a partir de quarta-feira Vão atualizar o POB Vão atualizar Provavelmente vão atualizar o filtro Também perto da sexta-feira Eles já vão estar atualizando o filtro Porque aí eles já vão falar Os novos itens que vão ser adicionados No jogo No jogo Certo? E aí você pode escolher a sua build Com mais tranquilidade Certo? As builds que eu pretendo Começar essa liga Na seguinte ordem Winter Orb Por quê? Clear Speed Boa Barata E com grande potencial Para Endgame Arquetotem De Aerofante Ah tá, Elementalista Arquetotem De Aerofante Barata Tem uma Clear Boa E também tem grande potencial Para Endgame Terceira build Storm Brand Certo? De De É, de Templar De Templar Também Certo? Também Barata Clear Boa E com grande potencial De Endgame E por último Blade Vortex De Elementalista O Triple Aerofante Seria uma build Também Que eu teria muito Muita vontade De começar uma linha Por que essas quatro builds Hoje, segunda-feira Porque eu não sei Qual vai levar Nerf Então se o Inter Orb Levar Nerf Eu vou para o Totem Se o Totem Levar Nerf Eu vou para a Storm Brand Se a Storm Brand Levar Nerf Eu vou para a Blade Vortex Então eu estou com quatro Cartas na manga Plano A, B, C e D Certo? Para começar Essa liga nova E se essas quatro Habilidades Levarem Nerf Provavelmente eu comece De Frost Blade De Raider Que é só para mim Chegar até o Shaper E ver como que a liga Está andando Lembrando que a partir Do momento que começa A liga Surgem várias e diversas Builds Para você poder estar Aí copiando também Beleza? Então gente Eu sei que são dicas Assim que parecem Meio nonsense Mas é para ajudar A galera aí Que está meio perdida Aí no começo de liga Procurem builds No fórum Dê uma olhada Nos vídeos do YouTube Façam algumas comparações Certo? E vamos lá Sexta-feira aí Sínteses Vou lançando mais informação Para vocês Conforme a liga for Conforme a nossa semana For decorrendo aí Valeu!